Salve galera, Sales RJ gravando mais um super vídeo para o canal de Nino Kune para trazer para vocês o primeiro evento de airdrop com um total de 100 mil clay como recompensa. Quer saber como você vai participar? Fica comigo nesse vídeo, vídeo de 2 minutinhos, rápido. Só deixa aquele likezão poderoso, clica ali do lado, se inscreva no canal e ativa o sininho. Desculpe, eu não fiz live nos últimos 2 dias, estou acolhendo aqui minha filha que ainda está com bastante febrinha, tá bom? Mas o vídeo eu separo aqui 5, 10 minutinhos para trazer aqui conteúdo para os meus amigos. Vamos lá para a tela conferir jogo rápido, pessoal. Bom, aonde está o link desse airdrop, Sales? Muito simples. Você vindo no Facebook oficial do Nino Kune, vai ter o Twitter oficial destacado. Quando você vem para o Twitter oficial destacado, você vai vir aqui para baixo, por isso que tem pessoas que não encontraram, e aqui vai estar falando do primeiro evento de airdrop. Ao clicar no link do primeiro evento de airdrop, você vai ser redirecionado para a página do evento, legal? Bom, esse evento está sendo bancado pela Marblex. A Marblex que está bancando esse evento, por isso que você não viu lá no fórum, legal? Continuando aqui, é o primeiro total de prêmios, 100 mil clays, e como que a gente participa para ganhar alguma coisa, né? Bom, tem aqui, o mais importante é você saber que o período do evento é até o dia 23 de junho. Falta pouco tempo para acabar. Uma semana ali em média, concorda comigo? 300, aí são duas partes, tá? O prêmio está dividindo em duas partes. A primeira parte, os top 300 jogadores que completarem mais ações vão receber prêmios de acordo com a sua classificação. Do primeiro ao décimo, 2 mil unidades de clay. Se você ficar entre 250 e 300, você ganha 25 unidades de clay. Esse é o primeiro prêmio. Já o segundo prêmio, 5 mil jogadores que completarem pelo menos 5 ações ou mais serão recompensados aleatoriamente com 5 clays cada, legal? Aqui tem como participar, ou já vou resumir direto para você. Essa parte aqui de baixo mostra certinho todas as ações que você tem que fazer. Visitar o site oficial, Twitter, Telegram, o Telegram da Marblex, o Discord. Acredito eu que muitos de vocês, jogadores de Nokune, já fez quase tudo isso aqui. Ao completar, vai ser muito tranquilo, você já poderá estar participando. Só muito cuidado para você não esquecer de colocar aqui, ó, aqui pede aqui, ó, qual o seu ID do Discord e qual o seu endereço da carteira Marblex. Em nenhum momento, em nenhum momento, Nokune ou Marblex pede a sua senha. Ninguém pode pedir sua senha, nada disso, legal? A ID significa o seguinte, se você for sorteado, você vai receber através daquele seu endereço eletrônico. Beleza, pessoal? Bem tranquilo quanto a isso, né? Então, aqueles que tiverem interesse em participar do Airdrop, link na descrição, vídeo rápido e formativo. Desejo tudo de bom para vocês, saúde e paz, até o próximo vídeo. Fui, o YouTube vai destacar aqui para você dois vídeos insanos, mano. Passa lá, deixa o likezão para tu apoiar o canal, tá legal? Até o próximo.